Oi meus amores, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, mamãe do Davi aqui do canal Davi Pachã em Família Teremos uma deliciosa receita Eu fiz uma vez aqui É uma receita um pouquinho diferente do que eu já estava acostumada a fazer mas que eu amei o resultado Então a receita de hoje Teremos bolo de cenoura Pensa num bolo de cenoura bem molhadinho que quanto mais fácil os dias, mais gostoso fica Aqui em casa sobremesa e coisas assim apesar de a gente ser uma casa de gordinhos sobra e eu acabo tendo que distribuir mas a gente comeu tudo Levou um tempinho, né? Alguns dias mas quanto mais fácil o dia, mais gostoso esse bolo fica Vamos começar com os ingredientes líquidos Aqui eu tenho duas colheres de margarina ou manteiga fica aí a nossa opção Meia xícara de óleo Dois ovos grandes Se o seu ovo estiver pequeno, você coloca três ovos Eu vou adicionar a cenoura aos poucos para queimar meu liquidificador Esse liquidificador é forte então eu não precisei ralar Se o seu liquidificador não for tão forte para não queimar, você rala para ficar mais fácil Já coloquei uma parte Vou dividir em três Uma parte da cenoura A massa é bem pesada Então se o seu liquidificador não for tão potente você rala Vai ficar mais fácil Agora eu vou vir com o açúcar primeiro Parece que não, mas ele fica um pouco mais líquido Não sei o qual motivo, mas fica Vamos ver se vai ficar Olha a diferença quando colocou o açúcar Já ficou uma massa mais líquida Agora eu vou adicionar Agora eu vou adicionar a farinha de trigo aos poucos Porque nessa parte você pode misturar tudo aqui no liquidificador Ou você pode misturar a parte Porque a farinha não pode bater muito Senão o seu bolo dá errado Por isso que eu vou adicionar aos poucos Vou adicionar a farinha de trigo E vou terminar de bater O equipador aqui da Filco Ele é muito bom Para cá normalmente é para você bater coisas com gelo Que ele é mais forte para coisas assim Pesada, né? E aqui vai tendo várias velocidades Aqui o meu deu uma apagadinha Mas ele vai até Acho que é sexta velocidade Ele é bem forte esse liquidificador Tanto que eu tenho dois dele Porque a gente trabalha com barman, né? Com bebida Então precisa de um bem potente Então tá vendo? Mesmo o meu sendo potente Não tá terminando de bater a farinha de trigo Mas não tem problema Você vem aqui e mexe Porque se fosse na mão você mexeria também Você mexe aqui com uma colher Ou um fuê Então se o seu liquidificador não for muito potente Você nessa parte não adiciona farinha de trigo aqui Adiciona a mão que também vai dar super certo Uma colher de fermento Vocês sabiam que essa tampinha equivale a uma colher de fermento? Nem todo mundo sabe, né? Eu aprendi isso em pouco tempo Então é a mesma coisa que você colocar uma colher E eu vou bater na mão E aí nessa hora a gente já tem que ir para a forma Porque o fermento já vai começar a agir Você não pode deixar aqui aguardando Se você for demorar para colocar no forno Já for ligar o seu forno Untar a sua forma Você deixa para adicionar o fermento Na hora que você for despejar essa massa Porque o fermento começa a agir Vou despejar aqui Minha câmera-made hoje Daqui a pouco vocês vão ver ela Já untou para mim E vou colocar no forno E é mais ou menos 40 minutos de forno Tá bom? Já volto com vocês para mostrar Uma deliciosa calda, tá? A receita da calda é super fácil Unto para a receita da calda De chocolate para o nosso bolo de cenoura Somente chocolate Eu sempre tenho esse aqui, né? Que a gente usa bastante na estação Que é de gotinha Chocolate e creme de leite Vou usar aqui uma caixinha Você pode derreter essa misturinha No micro-ondas Que fica até mais prático Eu vou usar aqui no fogo mesmo Porque meu micro-ondas ainda está lindo Vai ligar na tomada Uma complicação só Já está derretendo aqui Vamos deixar aqui Terminando de derreter Enquanto aqui termina de derreter Vamos para a parte mais complicada Da receita Desenformar o bolo Mais fofinho no bom Deus Que vai dar certo Acho que vai dar certo Tem que estar inteirinho Taram Aí uma dica Para poder penetrar A calda Esse bolo fica bem laranjinha A quantidade de cenoura que a gente colocou A gente vai esfumir assim Com a faca e um garfo Porque aí a calda vai penetrar A ventura Vamos ver a nossa calda Como está No começo No começo parece que vai dar errado Que ela vai ficar clara Mas daqui a pouco Quando o chocolate Termina de derreter Você vai ver como vai ficar Uma cor linda Chocolate Olha Ainda tem uns pedacinhos aqui Ela já está ficando bem mais escura Essa calda É como eles chamam de ganache Que é o creme de leite Com chocolate Então assim Ela quentinha Fica líquida Mas depois Quando ela esfriar Ela vai criando Mais a consistência De chocolate Eu gosto muito dessa calda Mas eu também gosto Daquela calda Que você faz Com um achocolatado Açúcar Manteiga E água Ou leite Que cria aquela Películazinha Eu gosto desse tipo também Mas essa Também fica uma delícia Para os amantes de chocolate Não tem como ficar ruim Cuidado gente Cenas fortes Agora Gosta de botar o restante aqui No meio Para criar aquela piscininha Vamos finalizar Com um granulado De boa qualidade Gente Para a gente não estragar Essa delícia aqui Então vamos chegar Na hora Que a gente coloca A água na boca De vocês Mais fácil Essa receita Se você fizer Me marca No Instagram Comenta aqui Nos comentários Se você fez O bolo Bota sua fotinha Aí Vou gostar muito De compartilhar Com vocês Meu Instagram É Jéssica Underline Cris Paixão Tá bom Tanto postar um pouquinho De coisa lá Nem sempre Mas agora Com uma surpresa Que eu tive Já tem outro vídeo aqui Vai ficar mais fácil Então vamos lá Minha câmera man Vou tirar uma fatia Bem generosa Aqui Que eu mereço Será que vai fazer Piscininha? Se liga em só Gente Essa massa É super fofinha E molhadinha E quanto mais Passa os dias Mais gostosa Ela fica Porque Ela é bem úmida Então vai passando os dias Ela vai ficando mais fofa E enfim Façam Vou experimentar aqui Nossa Que delícia Então gente Esse foi o vídeo Não esquece de curtir Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E compartilha Essa receita também Marca outras pessoas Pra ela aprender E saber Sua irmã Sua irmã já fez uma receita Pra você Eu faço Sempre a minha irmã Ela não é muito boa Na cozinha Mas ela tem Outras habilidades Por exemplo Tá me filmando agora Então façam Me marquem Compartilhem Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau